A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela companhia, muito obrigado, pela audiência, mais obrigado ainda. Obrigado à bancada da Alterosa Esporte, esses gênios esportivos, meu querido Vibrantinho, espero que as suas palavras possam se concretizar, né, meu querido Dadá Maravilha, espero que o Atlético possa realmente arrebentar no jogo contra o time do Rio de Janeiro. Eu sei que eu vou apoiar demais esse final de semana, dessa mulambada, desses times aí. Fazer um tema, hein, Minas Gerais? Eu tenho que tirar uma sua vida, vocês também, né não? Só eu que apoio ele nessa casa aqui. Deus o livre guarda, ué. Não é não? Dom Jair de Oriente Bragança, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Na Alterosa Alerta, desta sexta-feira, nossa equipe voltou ao local da tragédia de ontem, onde uma criança morreu depois de bater em uma carcaça abandonada no meio da rua. Você vai ver como está o local, como estão os moradores de lá, e ainda relembrar uma reportagem aqui do Alterosa Alerta, exatamente sobre carros abandonados. Daqui a pouco eu conto pra você e lembro que televisão é pra isso, é pra não deixar que episódios como esse, falhamos nessa parte, episódios como esse aconteçam, fazendo com que a denúncia seja sempre, ou pelo menos tente, alcançar as autoridades pra que carros, tendo leis, não permaneçam nas ruas, locais de enchente sejam resolvidos pela municipalidade. Sabe por quê? Porque você vai ver também que as chuvas já causam estragos em BH e na metropolitana da capital. Segundo os moradores, o bairro Novo Horizonte ficou bastante prejudicado por causa da chuva da madrugada. A nossa equipe passou amanhã em Ibirité e já já eu te mostro como o bairro ficou. Minerada, não está fácil não, tá? Nós vamos passar aqui o janeiro de novo, novembro vai chegar aí, começam as chuvas torrenciais e aquelas pancadas de chuva de primavera. Dia 21 de setembro agora a primavera chega, aquelas pancadas de fim de tarde, a gente já está careca de saber como é que funciona. Tempo fechado aqui em BH, chuva de granizo, a Tereza Cristina inunda, aquela rua perto do Minas Shopping inunda toda, ou Tereza Cristina, né? Pelo amor de Deus, prefeitura, vamos correr atrás disso aí. Eu sei que vocês estão se esforçando, mas o esforço de vocês ainda é pouco. Vamos correr atrás disso. E mais uma vez, mais uma vez, eu quero brigar por causa disso, mais uma vez eu dou a notícia de roubo de cabos. É roubo de cabos de energia. Agora, quem sofre, está pagando caro, é a nossa querida Savassi. A Rua Major Lopes já não dá mais conta, já não consegue conviver com esse abandono que se estabeleceu na Savassi. O repórter Pablo Santiago está lá, ele está ao vivo comigo. Ô Pablo, o povo aí não está aguentando não, meu velho. O que está acontecendo na Savassi aqui em Belo Horizonte? Boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, Minas Gerais. Pois é, Stanley. Os comerciantes estão sofrendo com todo esse vandalismo, com ladrões, né? Que têm furtado os cabos de fios elétricos. Nós estamos aqui na Rua Major Lopes, na Savassi, nessa mistura de Savassi com São Pedro. E eu vou te mostrar agora, Stanley. Vem pra cá, porto comigo. Aqui é o cenário do furto. Essa loja que pela segunda vez tem seus cabos furtados. Aqui os fios elétricos foram furtados no último feriado, 7 de setembro. E novamente, nessa madrugada, foi furtado os cabos, deixando no prejuízo. A loja até agora está funcionando sem luz elétrica, tendo prejuízo pelos comerciantes. Sem contar também do ar-condicionado no outro âmbito da loja, que também foi roubado. Stanley, olha a situação dos comerciantes aqui na Savassi. Nós vamos falar com a Cristina, é funcionária aqui da loja. Cristina, como é que é trabalhar no escuro? Ah, é um caso muito sério, né? Porque aqui é uma casa e ela é muito escura, então não tem nem como a gente ficar lá no fundo pra trabalhar. Então, inclusive, a gente tem que pegar a mercadoria, trazer pro meio da loja pra mexer, porque não tem como. E é uma surpresa, né? Vem trabalhar quando chega aqui? Quando chega aqui, não tem como. Então, assim, a gente fica preso, porque depende da luz, né? E fica sem fazer as coisas. Então, é muito complicado. Então, assim, com menos de 15 dias, já o segundo roubo, sem falar no ar-condicionado também, que eles cortaram o fio, né, de cobre pra vender e vende a preço de banana, a preço de nada, só pra drogas, né, crack, essas coisas todas. Olha só que interessante também, Stanley. O proprietário da loja no último furto veio aqui e protegeu ainda mais a tampa aqui da fiação elétrica. E a ousadia dos ladrões vieram e cortaram. O bom é que eles foram educados, né? Pelo menos não prejudicou aqui a tranca e cortaram a cabeamenta lá. Cortando lá em cima, Porto. E aqui embaixo são mais ou menos três metros aí de cobre. E a gente vê que a região, Porto, gostaria que filmasse aqui o entorno da loja. Aqui é uma região que tem vários comércios, várias residências, até apartamento. Então, a gente vê que é propenso aqui a vários comerciantes também a ter esse prejuízo. É o que já acontece por toda Belo Horizonte, Stanley. Pois é. Eu queria muito pedir às autoridades que se debrucem sobre esse assunto. Porque os comerciantes, o que eles estão pedindo é só que as autoridades cumpram o seu papel. Porque não existe, posso perguntar encarecidamente, você que é comerciante, quantos dias o seu IPTU está atrasado? Esquece isso. Quantos dias o seu IPTU está atrasado? Se você hoje andar, pegar o seu carro, sair pelas ruas de Belo Horizonte das estradas do Brasil, e se você estiver com o seu IPVA atrasado e você for pego em uma blitz, obviamente, você vai ser preso. Mas se você cair num buraco da BR, você vai ter que acar com o ônus do pneu. E não tem como regredir contra ninguém. Se você tiver agora com o seu IPTU em dia e uma árvore, um galho de árvore cair sobre a sua casa, você não tem como regredir contra ninguém. Se você tiver um caminhão, passar pela sua rua e puxar um poste, e ele cair sobre a sua casa, a CEMIG recebe do caminhão. Mas você não tem como regredir contra ninguém. Ou se tiver, vai ter que contratar um advogado, vai ter que demandar contra a empresa, demandar contra a CEMIG, vai ter que ter uma dor de cabeça enorme. Aí as pessoas que têm o seu comércio estabelecido fazem toda uma epopeia para poder garantir a sua própria iluminação. As pessoas estão buscando garantir a iluminação do seu estabelecimento comercial. E eles não podem nem ter o direito de colocar a tranca no próprio estabelecimento comercial para garantir a sua propriedade que o bandido chegue e rouba. Aí você fala, Stanley, é um caso isolado e não é não. Eu te mostro mais casos de roubo a cabos de energia aqui em BH. Caso número 1. Em 21 de junho desse ano, seis pessoas foram presas perto do cruzamento das avenidas Bernardo Basconcelos e Clara Nunes. Com eles, a polícia encontrou alicates e vários cabos de cobre na calçada. E claro, os sinais de trânsito ficaram desligados. O Alterosa Alerta lutou até que eles foram religados. Caso número 1. Dois. Em 21 de abril de 2016, um trio pra lá de cala de pau foi preso em flagrante fazendo o quê? Furtando os cabos de telefonia e internet de uma rua no bairro Boa Vista, Minas Gerais, que fica na região leste aqui da capital. Os criminosos estavam uniformizados e chegaram a atirar 360 metros de cabo subterrâneo. Olha só a versatilidade dos bandidos. Você acha que para por aí? Para não. Caso número 3. Cinco pessoas foram presas suspeitas de fazer parte de uma quadrilha. Ah, não é um lobo solitário, não. É uma quadrilha que roubava cabos telefônicos e vendia o cobre no mercado negro. Entre eles, estava o funcionário de uma empresa de telefonia que estava com o carro cheio de cabos roubados. Vamos lá. Deixa eu te dar mais elementos, mais números. Olha só os dados da Polícia Civil sobre a quantidade de cabos furtados e prejuízos em BH. Em 2017, 29.001 metros de cabos foram roubados e 116 mil reais de prejuízos oriundos desse roubo. E de janeiro até maio de 2018, 60 mil metros de cabos e prejuízo de 245 mil reais. Aí você fala assim, é um pobre diabo que faz isso. Não é não. 245 mil reais, mais um quarto de milhão de real que foi roubado e foi movimentado por esses bandidos. Que de grão em grão vão gerando um prejuízo terrível. O porto está lá ainda, Bela? Me dá as imagens de novo aí, por favor? Só para vocês verem que a bandidagem não está escolhendo o lugar de roubar, não. Você fala assim, ah, a periferia está abandonada. Eu sei disso. Eu sei. Não porque as polícias estão abandonando, não. É porque não tem espaço, não tem como ocupar esse espaço todo. O povo está trabalhando 36 horas por dia, onde só tem 24. O povo está trabalhando dioturnamente. Aí você fala, ah, não, as regiões... Não, a Savasse é o miolo. Me dá as imagens para mim. Pablo, Thiago, você está aí, como você disse, num misto de Savasse com o bairro São Bento. Mas você está conversando com os populares... São Pedro, desculpa. Você está conversando com os populares. Qual a sensação que você está tendo aí, Pablo, da insegurança? Qual o nível de insegurança que os comerciantes estão aí no bairro Savasse, nas proximidades do bairro São Pedro? Pois é, Stanley, aqui os comerciantes estão realmente com muito medo. Ao ver uma loja em funcionamento, no escuro, a gente já sente aí que o prejuízo não é pequeno, né, Stanley? Então a sensação dos comerciantes locais aqui é o medo para que amanhã ao abrir a loja essa dele também poderá estar no escuro. Então, quem sabe se amanhã a loja vai estar com luz, aquele sentimento é o mesmo de todos os comerciantes locais aqui. É uma insegurança muito latente, o Pablo coloca para a gente. Hoje é a sua loja, foi a sua loja. Amanhã vai ser a do Paulo Cali. Depois é do Luciano, depois é do Moisés. O que a gente sabe é que não adianta o comerciante investir na tecnologia se lá fora, onde está o padrão da iluminação dele, ele coloca todas as trancas possíveis e imagináveis, toda a segurança do mundo, o bandido vem na cara dura, na cara de pau, rasga, estraga, detona, dilacera e vai embora. Eu queria saber se os seis presos que eu mostrei para vocês aqui no princípio, na digressão, na informação que eu postei, se eles estão presos até agora. Não estão. Aqui, ó. Seis foram presos num trabalho espetacular. Um deles estava até uniformizado, fingindo que seja uma empresa. Tenho certeza absoluta, já estão soltos. Já estão soltos. Sabe por quê, Minas Gerais? Rapidinho. Soltos e certamente estão roubando mais. Porque quando o cabo que é roubado não é meu, eu não sinto nada. Ô, Lu, deixa eu mudar pra cá, que é a câmera de cara, né? A gente fala, pode... Aqui. Quando a luz, quando a casa que está no escuro não é a minha, não faz diferença nenhuma. Vem comigo, Minas Gerais. Nessa quinta-feira, nós mostramos no Alerta um trágico acidente que tirou a vida de um adolescente de 13 anos. Hoje, a equipe do Alerta voltou ao local da tragédia e conferiu como está o clima por lá. A nossa equipe esteve lá, Pablo Thiago foi e ele que conta pra você. Vamos ver. Estamos no bairro Nova Gameleira, região oeste da capital, onde na manhã da última quinta-feira, uma criança de apenas 13 anos vinha descendo aqui na rua Itapicuru e ao virar aqui na rua Jaboatão, perdeu o controle da bicicleta, vindo a colidir com uma carcaça que estava logo ali, vindo ao óbito no local. Uma tragédia que poderia ter sido diferente se esta carcaça abandonada não estivesse aqui. Se descer uma aladeira sem freio, poderia bater no portão ou na parede. Será que ela teria morrido? Também não sei, deveria ter se machucado muito, né? O Alterosa Alerta já mostrou diversos casos de carros abandonados pelas ruas da capital. Um perigo constante para todos. No bairro Santa Tereza, encontramos essa carcaça abandonada no meio da rua, causando um risco constante. Já em outro ponto do mesmo bairro, um táxi abandonado há meses incomoda a todos por ali. será que eu poderia pedir, como eu fiz ontem, a sua excelência o prefeito de Belo Horizonte, as suas excelências os prefeitos e prefeitas da região metropolitana da capital, da sua cidade no interior, quero mandar um abraço muito grande para a cidade de Tiros, enfim, da sua cidade. Se houver uma carcaça na rua, saiba disso. Ela pode matar por esse episódio, mas ela pode matar pelo chikungunya, por ser um depósito de dengue, de todas essas doenças transmitidas por mosquitos. Essa cena é terrível. Em qualquer aspecto, ela é terrível. A gente está apurando a propriedade dessa carcaça. Uma pessoa que detém sobre se a profissão de policial, de homem da segurança, mulher da segurança, ela não pode desobedecer a lei em hipótese alguma. Estamos apurando se a propriedade é de um policial. Mas eu queria pedir encarecidamente ao prefeito, assim como o senhor faz blitz para poder retirar pessoas, artesãos da rua, não sei, estamos discutindo isso aqui no interno, um grande abraço para o meu amigo França, do helicóptero, meu querido amigo França, do helicentro. França, nós estamos apurando aquela informação dos artesãos, é óbvio que não está esquecido, você é um querido amigo nosso aqui, meu, Isabela, mando um abraço para você. Estamos apurando, assim como o prefeito faz os combates aos artesãos, não sei até que ponto está certo, estamos apurando, assim como o prefeito faz o combate a várias outras frentes, eu gostaria muito de pedir ao prefeito de Belo Horizonte e aos prefeitos da região metropolitana da capital, que fizesse um combate iminente, imediato, rápido, a esses carros que estão abandonados nas ruas aqui em Belo Horizonte. Nós não podemos conviver mais com isso, queria pedir aos juízes que estão com os processos para julgamento de carros que estão nos depósitos, aos delegados que estão com os carros, sua excelência, ao delegado chefe do Detran, competente delegado doutor Alessandro Amaro da Mata, competente delegado doutor Alessandro, por favor, dê uma prioridade excelência aos carros que estão nos patos do Detran para evitar os incêndios, para evitar o acúmulo de águas que vão certamente proliferar os mosquitos transmissores de doenças que vitimam os mineiros, por favor excelências, dê em prioridade a vida ao nosso Estado, sua excelência o governador, sua excelência as autoridades que tem poder para dirimir isso, eu estou pedindo em nome dos mineiros, esses que vão escolher os senhores na próxima eleição, que os senhores tenham o mínimo de dignidade para poder evitar que crianças e imagens como essa que contrariam muito a mim, a minha equipe, a minha direção de colocar na tela da TV alterosa que durante muitos anos e vai continuar sendo assim quando estiver aqui, eu contraria isso aí. A carcaça foi retirada. Hã? Ah, sim. Depois que a porteira está arrombada não adianta colocar a tranca. Até porque ela deve ter sido retirada porque é prova de crime. Aí depois que a porteira é arrombada não adianta notificar o proprietário. Isso mostra o tamanho da incompetência de quem tinha que ter notificado antes, de quem tinha que ter colhido antes. Né? Aí as pessoas viram para mim e falam assim, poxa, estrangeira, você podia? Não. Eu não. nós. Nós podíamos? Não. Nós podemos. Nós devemos fazer diferente. E ainda está nas nossas mãos. Ainda está nas nossas mãos. Gente, nós não vamos desistir em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Em respeito a essas pessoas que foram vitimadas até agora. Um homem foi preso, suspeito de espancar até a morte uma criança de dois anos em Araxá. É, aquela cidade, daquele hotel bonito, aqueles parques maravilhosos. Araxá, que fica no Alto Paranaíba. A notícia foi destaque no jornal Estado de Minas e do jornal Aqui. Eu te conto mais detalhes agora. Em depoimento à polícia civil, o homem, que é namorado da tia da criança, alegou que ficou nervoso, pois ela chorava muito e então começou a espancá-la. Ele viu que ela estava passando mal e levou a criança até a unidade de pronto atendimento da cidade, onde a equipe médica acionou a polícia militar. O suspeito, que tem 20 anos, alegou primeiramente para a polícia que a criança tinha engasgado com o almoço que ele tinha dado, o que não foi comprovado pela necropsia feita nessa quarta-feira pelo Instituto Médico Legal. O IML constatou lesões nos órgãos internos e morte por hemorragia interna. A mãe da criança está presa por tráfico de drogas. O suspeito vai responder por homicídio qualificado e pode ser condenado de 12 a 30 anos de reclusão. Bora conversar então, Minas Gerais? O povo gosta de conversar com a gente, né? Está aqui, está ao vivo. Estou ao vivo. Estou ao vivo. Vamos lá conversar com a Minas Gerais. Vamos. O Chico Uzoi está aqui comigo. Moro próximo de onde ocorrido, na rua... na rua... Os passeios não estão sendo obedecidos, as garagens não estão sendo obedecidas, a Neus Helena, a minha querida Vani... Bora, vem comigo. Vamos lá. Vamos subir isso aqui, vamos conversar. Eu tenho casos... O nosso tema agora é violência contra a criança. Não é violência contra a criança de 8, 9, como se isso fosse possível, não. É um bebê de 2 anos. É uma criança de 2 anos. O que ela estava fazendo? Ela estava fazendo alguma coisa extraordinária? Não, não, não. Ela estava chorando. E esse truglodita, esse monstro, matou de tanto bater. Então, vamos lá. Você que está comigo. Você que está aqui. O Elton de cara. Vem comigo, Elton. Matheus Fugêncio. Esse cara que está aqui, Matheus. Bateu numa criança de 2 anos. É destaque no Jornal do Estado de Minas. É destaque no Jornal aqui. A doutora Evane Medeiros, que é uma grande psicóloga na zona da Mata Militar, assistindo a gente. Doutora, por favor, dê suas opiniões. Nós estamos todos ligados aqui na TV Alterosa. Eu queria lembrar para vocês o seguinte. Se você acha que esse caso é um caso isolado, não. Não. O Alterosa Alerta trata agora de poucos meses para cá de relembrar o Estado inteiro que esses casos contrariam a gente hoje, sexta-feira, mas eles são muito mais comuns do que a gente imagina. Bora relembrar, lamentavelmente, que é muito mais comum do que você imagina. Caso número 1. Em 15 de junho de 2018, o padrasto matou a enteada de três anos, espancada depois de ela fazer xixi na roupa. Minha querida Poliana Edson, meu querido Vinícius Guimarães, a Jéssica Geisiane, matou a enteada de três anos porque fazia xixi na roupa. Onde aconteceu isso? Em Poços de Caldas. E a mãe da garotinha também foi presa como coautora do crime. Ou seja, nós temos aí a família, pai e padrão, mãe e padrasto, matando a enteada, matando a filha, ou permitindo que isso aconteça dentro da própria casa. Stanley, tem mais? Tem! Caso número 2, em 8 de março, também de 2018, ou seja, dentro desse ano, foi condenado a 30 anos, como é que é? 34 anos, e oito meses de prisão. O homem é acusado de matar a enteada de cinco anos em Carmo da Mata, no centro-oeste do estado. O crime, Paulo Freitas, meu querido Paulo Freitas, o crime foi em 2016. Segundo a denúncia, o padrasto enterrou... Vem cá, Lu. Ali Lemos, Lídia Regina, o padrasto enterrou a criança, viva! Viva! Olha o requinte de crueldade. Olha bem o requinte de crueldade. E por último, só para você entender que é comum e é antigo esse ato criminoso. Por último, Viltinho, em 11 de maio de 2016, um crime bárbaro em Pouso Alegre, no sul de Minas. Acredite você que lá, um jovem de 19 anos foi preso depois de confessar ter matado a própria filha. É, uma bebezinha de seis meses de vida. ao delegado, ele ainda disse ter ouvido vozes que ordenavam que ele cometesse o crime. Estão compreendendo, Minas Gerais? Por que é que as pessoas deixam de fazer coisas na vida? Quando alguma lei, alguma força incide sobre ele e ele é convencido a não fazer. Por que é que você não pega uma faca e corta a sua mão? Porque você sabe que aquilo vai doer. A Jéssica Gegiane está perguntando cadê a mãe dessas crianças? Muitas delas, Jéssica, estão participando do crime. Muitas delas, Jéssica, estão participando do crime. Muitas delas estão respondendo ao processo como coautoras. Muitas delas são absolutamente responsáveis pelo resultado do final morte. e isso é absolutamente normal nesses crimes. Eu vi, eu me lembro aqui uma ocasião em Ibirité, aquela mulher que tampou a filha na parede que também estava chorando, vinte e tantos anos de cadeia. A outra que disse que não sabia de nada, mas depois na delegacia disse que era assim, que era normal, ela infelizmente aconteceu. Não! Mas a lei, o processo penal entrega ao vagabundo, entrega ao criminoso um conjunto de direitos que em momento algum ele entregou à vítima. Nenhum segundo ele entregou à vítima o direito de permanecer vivo. Aí vocês querem discutir comigo que nós devemos entregar a eles um conjunto enorme de direitos. É isso que vocês querem mesmo? O cara fala assim, por que você matou essa criança? Eu matei porque ela está chorando demais. Wesley Januário. Por que você matou essa menina? Ela fez xixi na calça? Fez xixi na roupa? E você matou a menina? Matei. Não é possível o negócio desse. Um vídeo que circula na internet mostra um professor sendo agredido e humilhado por alunos de uma escola municipal na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. Após o episódio o educador preferiu deixar a instituição. Olha a que ponto nós chegamos na educação no nosso Brasil. Vamos ver. Eu vivi um pânico achei que fosse perder minha vida os alunos muitos alunos começaram a me agredir. Esse relato é do professor de português Tiago dos Santos Conceição de 31 anos e segundo ele os alunos sempre se comportavam de forma agressiva. Essa turma desde o início do ano ela já vem apresentando essa questão de indisciplina. Esses alunos eles não tem limite. No vídeo gravado por um dos estudantes os alunos debocham do educador e fazem ameaças. Só matar a pessoa cara vai isso não vai isso não O desrespeito é tão grande que nem a prova de português escapou. Um dos alunos amassa e morde o papel. Os colegas acham graça. Amassou a prova toda. O mesmo adolescente arremessa uma pochete que quase acerta o professor. Queria agora peraí que vai acertar. O caso aconteceu numa escola municipal em Rio das Ostras na Baixada Litorânea do Rio. O professor já vinha se queixando do comportamento hostil dos alunos. Depois das agressões com medo ele pediu o afastamento da instituição. Acabei ficando desempregado porque eu pedi para sair e vou começar a colocar currículo. É muito difícil você professor você sair do seu lar com alegria achando que vai fazer um excelente trabalho e voltar para sua casa aos prantos conforme eu voltei humilhado. A prefeitura de Rio das Ostras afirmou que os alunos envolvidos na confusão foram suspensos e podem sofrer medidas socioeducativas. O rapaz que jogou a pochete no docente gravou um vídeo pedindo desculpas. Queria pedir desculpas pelo acontecido tá ligado? Pelo pelo fato que eu fiz na sala de aula ter tacado o objeto não no professor mas no quadro que quase pegou nele. para essa psicopedagoga casos como esse poderiam ser evitados com uma maior participação das famílias. Não existe educação sem haver um elo entre família e escola é fundamental para você formar aquele cidadão responsável que respeita o outro que seja solidário que haja essa união. Tiago que também foi aluno de escola pública não quer desistir da profissão apesar da violência que sofreu. Esse sonho de professor ser professor ninguém para apesar de ser violentado. Eu quero pedir licença eu fiz um compromisso com você que é meu telespectador e tenho feito todos os dias que eu respeito a todas as pessoas que me abordam nas ruas. Uma coisa é o Stanley que apresenta e entrega as imagens entrega a notícia entrega a opinião. Eu não poderia de maneira alguma apresentar aqui aquilo que aqui aqui nesse quadradinho que você tem em casa aqui isso aqui não é o VAR não porque o VAR falha eu não a minha opinião é a minha opinião e a minha opinião sobre um fato é a minha opinião sobre um fato eu não tenho eu cobro da figura pública eu cobro do homem público mas eu não proponho enquanto eu estou na televisão eu não proponho o nome de A de B ou de C enquanto eu estou na televisão eu não faço isso mas eu não poderia eu não poderia de maneira alguma fora daqui me furtar de fazer aquilo que eu acho correto porque senão eu seria um hipócrita como é que é? tá escute o que essa psicopedagoga falou sobre a estrutura que deve existir dentro de uma escola não existe educação sem haver um elo entre família e escola é fundamental e se não houver família? põe de novo pra mim Dani ou sangueleia não existe educação sem haver um elo entre família e escola pronto é fundo pronto não existe educação se não houver um elo entre família e escola não existe quero voltar nessa matéria na virada por favor diretor se a senhora me permite acho que o estado inteiro tem que discutir isso é não essa matéria o estado tem que discutir isso até porque nós estamos se a senhora me permitir a senhora que cordeira em cima nós não podemos discutir isso não existe não existe educação sem o elo entre família e escola se não existe família não tem escola não tem escola é o que diz a psicopedagoga e eu e eu endosso e eu endosso e eu concordo ainda que seja uma família formada por união afetiva com a qual eu concordo eu concordo deixa eu buscar a opinião do estado inteiro vocês me permitam porque aqui Minas Gerais nós temos um estado assim ó tabuço com narigão essa é a minha Minas Gerais esse é o estado que me faz emocionar esse aqui é o estado que me faz me arrepiar então vem 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 comigo Minas Gerais a melhor tarde do mundo pra você pela companhia obrigado pela audiência mais obrigado ainda meu querido TAC lá da Dudetran muito obrigado pela recepção maravilhosa que fez pra mim hoje pela manhã eu batei o papo com meus amigos muito obrigado pela companhia muito obrigado pela audiência Minas Gerais nós estamos assistindo aqui estamos discutindo com a nossa BH metropolitana Montes Claros Uberaba agora sim Varginho governador Valadares juiz de fora e aí que eu sempre esqueço de uma e Valadares Valadares Varginha juiz de fora e Divinópolis eu sempre esqueço de uma são as minhas quatro amores da minha vida estava discutindo sobre violência na escola um vídeo está circulando pela internet sobre uma agressão a professores não vou colocar o VT tudo não olha só o que está acontecendo alunos agredindo a professores dentro de sala de aula né diretora o cara está tapando uma pochete no professor vamos acompanhar a matéria diretor autorizou vamos lá a matéria toda pode colocar eu vi um pânico achei que fosse perder minha vida os alunos muitos alunos começaram a me agredir esse relato é do professor de português Tiago dos Santos Conceição de 31 anos e segundo ele os alunos sempre se comportavam de forma agressiva essa turma desde o início do ano ela já vem apresentando essa questão de indisciplina esses alunos eles não tem limite no vídeo gravado por um dos estudantes os alunos debocham do educador e fazem ameaças só matar uma pessoa cara vai isso não vai isso não o desrespeito é tão grande que nem a prova de português escapou um dos alunos amassa e morde o papel os colegas acham graça amassou a prova é boa o mesmo adolescente arremessa uma pochete que quase acerta o professor o caso aconteceu numa escola municipal em Rio das Ostras na paixada o nosso jornalista lá de São Paulo vai voltar pra mim agora vem a parte que eu não pede desculpa né não pede desculpa aí vamos ouvir o que uma especialista psicopedagoga falou não existe educação sem haver um elo entre família e escola é fundamental pronto aí um candidato virou e falou assim famílias sem a sua composição definida pai e mãe elas estão mais vulneráveis à violência coloca de novo a psicopedagoga por favor não existe educação sem haver um elo entre família e escola sem hipocrisia pelo amor de Deus ninguém tem que ser pai de criança não nós queremos que o Brasil tenha saúde saúde social se você souber o que é um abrigo se você souber que com 18 anos uma criança que não foi adotada ela vai embora ela é colocada com o coração partido do responsável do abrigo ela é colocada na porta eu não posso permanecer com você aqui se ela não for adotada até com 18 anos ela tem que ir embora sabe se deu pra onde então um casal homo afetivo mulher com mulher homem com homem tem todo o direito do mundo de adotar uma criança e fazer dela um grande ouro uma grande mulher isso não pode ser pecado amigos não pode ser pecado porque amor não é pecado em lugar nenhum não é pecado em lugar se for pecado eu vou pro inferno porque o amor puro aquele genuíno não gera pecado em lugar nenhum se ele for decente se ele for honesto se for entregue com a pele se for entregue com o olhar se for entregue com a lágrima se for entregue com as palavras decentes ele não gera ele não pode gerar pecado então que venham as crianças com os casais homo afetivos que venham e que isso não seja enxergado com nenhum tipo de pecado não porque pior do que isso e muito pior não porque difícil é ver uma criança abandonada pela rua então tá aí pra quem criticou a fala do senhor lá tá aí escola sem família não é escola tá bem? ar amanhece chovendo as pancadas de chuva vão continuar por quase todas as regiões de Minas Gerais nesta sexta-feira um dia antes do início da primavera só não deve chover no norte do estado e atenção porque ainda segundo o site clima-tempo a possibilidade de queda de granizo alagamento e ventos fortes inclusive na grande BH aí a repórter Etel Correia foi a cidade de Bilité na região metropolitana aqui da capital segundo os moradores o bairro Novo Horizonte ficou bastante prejudicado e eu mostro pra você a chuva a chuva chegou entrou aqui né? quase entrou acho que se não fosse essa pedra aqui ela teria entrado acho que deu uma segurada só aqui na porta mesmo e o entulho foi parado do outro lado Stanley a lama desceu aqui do alto do morro a gente pode ver que há muito mato e muito lixo acumulado nessa parte aqui do bairro os moradores ali de cima olha tiveram que colocar lonas pra evitar que o barranco desça nesse período de chuva agora o problema é que a chuva veio forte e a enxurrada desceu aqui olha arrastando tudo que havia pela frente segundo os moradores onde a gente está passando agora seria uma galeria de água pluvial nesse ponto aí à frente dá pra ver um buraco é que a galeria passaria por aqui mas ela foi interrompida antes da obra ser concluída esse buraco aí dentro com muita lixaiada que vem trazendo grande transtorno de bicho e as demais aí a gente tem que pedir sempre a vizinhança pra poder estar nos apoiando pra poder guardar o carro alguma coisa que a gente aqui é abandonada a tudo olha só o entulho arrancado da rua acabou empurrando esse carro que estava aqui no canto olha só a lama agarrou aqui arrebentou o portão ficou o passeio do lado de fora empenou o portão da vizinha a minha amiga está construindo material de construção dela desceu como vocês podem ver bloco, pedra é um prejuízo que ninguém vai pagar continuando aqui essa descida vai encontrar pra frente mais um carro e tem outro a cerca de 200 metros que também foi arrastado era o carro de um motorista que hoje não pôde trabalhar não pôde levar a esposa para o trabalho e também está no prejuízo nós ficamos na janela gritando eu tentando ligar pra minha vizinha ligar pra ela pra sair que o carro tá descendo tá descendo o carro mexendo e descendo o carro do meu filho começou a descer ficou com medo de descer lá pra baixo pra rua ainda bem que ele tava com a direção virada pro lado do muro e o muro escorou agora imagina essa situação já dura vários anos aqui um relatório da defesa civil tá que tiveram na minha casa falando pra mim que eu estava em risco foi lá mediu tudo direitinho falaram que ia fazer um muro de arrimo ali porque você viu minha casa a situação que tá lá e até hoje não deram nenhuma resposta pra mim isso é todo ano todo ano isso acontece em 2007 acabou com tudo que eu tinha dedicado tudo, tudo não sobrou nada pode perguntar pra você ver tá armando uma chuva a gente já fica com medo né o que pode vir a acontecer porque tem muita coisa pra descer em cima ainda né chuva amanhã começa a primavera amanhã nós vamos mostrar os mesmos atenção produção pode preparar os mesmos ocasiões caso número 1 caso número 2 mesma coisa infelizmente nós vamos entrevistar o mesmo secretário mesmo lugar tudo a mesma coisa tá aí ó Ibirité mesmo lugar do ano passado mas eu não vou parar de reclamar eu só não vou deixar na próxima eleição o candidato a prefeito balangar o mesmo beijo não e não me chama de não pro debate não não me chama não que eu vou fazer lá na porta eu vou parar lá e vou virar pra ele e olhar bem no olho e vou falar assim ó mas bem no olho é o bolo do pós vou falar assim ó deve vir de voadora é o bolo do pós e de maracujá eu não vou olhar tem de chocolate e de maracujá lembra lembra da Maju aquela bebezinha de 9 meses que tem uma grave doença de pele precisa de ajuda pro tratamento pois é nós foi promovido aqui em BH um bazar vai ser promovido né Bela nesse final de semana aqui em BH um bazar chamado Abrace a Maju galera vamos ver neste sábado dia 22 de setembro acontecerá o bazar Abrace a Maju uma bebê de 9 meses portadora de epidermólise bolhosa doença grave sem cura que provoca bolhas na pele com feridas severas serão vendidos no bazar roupas novas e usadas calçados bolsas acessórios roupas infantis e brinquedos todo o valor arrecadado será destinado ao tratamento da Maju que chega a custar 30 mil reais por mês o endereço do evento será na rua Dom Joaquim Silvério número 23 bairro coração eucarístico em Belo Horizonte abraça Maju aí você que puder aí vai lá abraça Maju vou pro intervalo e volto já já nós intérpretes de música você quer você que é músico de bar compositor ou intérprete de canções inéditas não deixe de participar do festival músico de bar o festival que valoriza o artista mineiro dá uma chance para sua música brilhar em outros palcos você poderá ser um dos finalistas e participar da grande final que ocorrerá no Mineirão cartão postal de Belo Horizonte saiba mais em www.musicodebar.com.br faça já sua inscrição festival músico de bar é uma nossa grande atração aqui eu já quero convidar meu querido amigo Leandro Lima que é um dos grandes músicos aqui se ele quiser fazer inscrição e entoar uma das minhas canções eu estarei lá para cantar também e uma das canções que eu quero cantar lá que não é inédita em homenagem a minha diretora que está muito nervosa hoje atenção pessoal da cabine atenção cabine na caixa aqui Thiago em homenagem a Isabela Reydi 1 2 3 é o bolo do pote vamos cabine vamos cabine bom gente é o bolo do pote 10 segundos bem é o bolo do pote tchau Minas Gerais até segunda-feira até o Thiago não há Se não se quiser.